Item de número 4. Processo 48.500.0050.33.2041. Trata-se de proposta de abertura de agência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuto do contrato de concessão da usina hidrelétrica Porto Primavera, nos termos do Decreto 9.271 de 2018. Relator, diretor André Pepiton da Nóbrega. O Decreto 81.689 de 78 outorga à SESP a concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de trechos do rio Paraná, compreendida entre a usina de Jupiá e a confluência do rio Paranapanema, nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, denominada usina hidrelétrica Engenheiro Sérgio Mota, a conhecida UHE Porto Primavera. A Portaria 110, de 18 de março de 2018, prorroga por 20 anos, a contar de 19 de maio de 2008, a concessão otorgada pelo Decreto 81.689 de 78. E a Resolução Autorizativa 6.111, de 1º de novembro de 2016, altera para 11 de julho de 2028 o termo final dessa concessão, em decorrência da repactuação do risco hidrológico nos termos da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015. O Decreto 9.271, de 25 de janeiro de 2018, regulamenta a outorga de contrato de concessão no setor elétrico, associado à privatização de titular de concessão de serviço público de geração de energia elétrica, nos termos da Lei nº 90.74.95. O artigo 3º desse decreto estabelece que a minuta de contrato de concessão de geração de energia elétrica deve ser aprovada pela ANEL e integra o edital de leilão de privatização da pessoa jurídica de que trata o caput do artigo 1º. Em 30 de janeiro de 2018, o Governo do Estado de São Paulo manifestou interesse em celebrar a nova outorga de concessão, nos termos do Decreto 9.271, de 2018, para o HEP Porto Primavera, tendo em vista seu interesse em retomar o processo de privatização da SESP. Na quarta sessão de sorteio público ordinário de 2018, portanto, em 18 de fevereiro, o processo foi distribuído a essa relatoria. Mediante nota técnica de nº 105, de 2018, de 9 de março de 2018, a Superintendência de Concessão e Autorização de Geração analisou o assunto e recomendou à diretoria da ANEL a abertura de audiência pública por intercâmbio documental com vistas a obter subsídios para aprimoramento da minuta do contrato de concessão, conforme anexo, que regulará, nos termos do Decreto 9.271, de 25 de janeiro de 2018, a nova outorga referente à usina de Porto Primavera, o relatório. O procurador já se manifestou. Então, passamos aqui ao voto, à fundamentação. Então, o Governo do Estado de São Paulo, conforme previsto no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2º do Decreto 9.271, de 2018, manifestou interesse em celebrar nova outorga de concessão nos termos do Decreto 9.271, de 2018, parágrafo 2º, em decorrência do processo de alinação do controle da SESP, segundo os termos e condições estabelecidos no referido decreto. Para tanto, é necessária a aprovação pelo anel do contrato de concessão que regulará a nova outorga referente à usina de Porto Primavera. A SCG ressaltou que, cumprida as condições estabelecidas pelo decreto, o contrato de concessão proposto refletirá os direitos e refletirá as obrigações da concessionária, cujo controle secretário será transferido no que tange a exploração da usina de Porto Primavera no regime de produção independente, como previsto na legislação. A minuta, consoante proposta pela superintendência, versa sobre a exploração da usina sob regime de produção independente. E merece destaque o seguinte ponto, senhores diretores. Primeiro, a determinação do valor para pagamento de uso do bem público nos termos do inciso 4º, do parágrafo 2º, do artigo 1º do Decreto 9.271. Segundo ponto, a necessidade de pagamento do valor da outorga de concessão nos termos do inciso 4º, do parágrafo 2º, do artigo 1º do Decreto 9.271, a ser definido pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério da Fazenda. O terceiro ponto que a relatoria entende que merece ser destacado é a limitação da operação do reservatório da usina no nível máximo normal de 257 metros, considerando a atual licença de operação. Quarto ponto, a obrigação de elaborar estudo de viabilidade técnica e econômica para a identificação do aproveitamento ótimo. Devido à usina ser muito antiga, naquela época não havia estudo de aproveitamento ótimo. E hoje a usina opera com 14 máquinas, em que pese tem avão para que seja alocada mais 4 máquinas, totalizando 18. Então precisa saber qual é o aproveitamento ótimo, é com 14, 16 ou 18, ou pode ser 20. As condições de reversão dos bens vinculados da usina e eventual indenização ao final da outorga. Então, em relação ao pagamento do uso do bem público, objeto da subcáusula décima da cláusula quarta da minuta de contrato, a SCG recomendou adotar o percentual de 2,5% da receita oferida nos 12 meses anteriores ao da cobrança anual, referente à energia comercializada pela usina de Porto Mimbavera, segundo os valores declarados pela concessionária passíveis de fiscalização da ANEL. A sistemática de autodecloração, lançamento de recolhimento dos valores, iniciará no 13º mês, após a data de assinatura do novo contrato de concessão. E a cobrança, de acordo com o desígnio legal, perdurará por cinco anos. Até na instrução desse processo, senhores diretores, me chamou a atenção algo que eu não tinha presente. E quando a usina muda o regime, no caso aqui de serviço público para a FIPI, a UBP só é recolhida por cinco anos, independente do prazo da outorga. Isso foi um decreto de 20 anos atrás, uma lei de 20 anos atrás que estabeleceu isso. Eu acho que no aparato regulatório atual não faz muito sentido, porque toda usina paga ao longo da sua concessão. Bom, mas é o que diz a lei 9.648. E com o valor da receita oferida será declarado anualmente, não há necessidade de prever indexação com índice de inflação. Quanto ao pagamento pelo outorga, objeto da subcláusula 11ª da cláusula 4ª, o valor e a forma serão definidos pela portaria do Ministério de Minas e Energia, pelo Ministério da Fazenda, cabendo constar do contrato de concessão a obrigação de seu recolhimento e de que a ausência do pagamento constituirá a cláusula resolutiva do próprio contrato. E os demais três pontos que foram destacados se relacionaram a questionamentos apontados pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, por meio dos acordos citados. Então, a usina de Porto de Mavera, apesar de ter sido inicialmente projetada para operar na cota 259, opera na cota 257 em função da licença ambiental que a empresa detém, que foi obtida pelo Ibama, que foi exarada pelo Ibama. Então, para refletir essa restrição operativa, sem deixar de registrar o fato de que a usina foi projetada para a cota 259, a SCG recomendou definir na subclausula 1ª da cláusula 1ª do objeto do contrato, que trata das características da usina de Porto de Mavera, que além do nível máximo normal projetado pela para a cota 259, o máximo normal operativo na 257, prevendo que este poderá ser alterado, caso seja obtida licença ambiental pertinente no órgão ambiental licenciador. Em relação ao aproveitamento ótimo, apesar de a usina Porto de Mavera de ter atualmente 14 unidades geradoras, como o despacho 738 de 2002, ela foi inicialmente projetada para 18, na cota 259, inclusive com a construção já realizada, mas não motorizada, das estruturas civis para comportá-las. Assim, existem atualmente quatro vão disponíveis na Casa de Força do empreendimento. Em razão desse investimento já efetuado, há acórdão do TCU que determina a necessidade de se exigir da SESP a adoção de medidas de adequação à capacidade operacional da usina Porto de Mavera com o seu anteprojeto básico original. Então, nesse sentido, se introduziu uma subclausula, que é a subclausula primeira da cláusula quarta, que trata dos encargos gerais, obrigação para que a concessionária realize o estudo de viabilidade técnica e econômica para a identificação do aproveitamento ótimo da usina de Porto de Mavera, considerando, inclusive, as estruturas civis já implantadas e os respectivos custos já incorridos. E tais estudos deverão ser apresentados para a ANEL está se dando um prazo de 24 meses após a assinatura do contrato de concessão e a eventual ampliação de potência que venha a ser apontada dependerá de autorização prévia da ANEL para a sua realização, caso em que deverão ser respeitadas as regras para a solicitação de ampliação da potência instalada. A possibilidade de ampliação da potência instalada, cláusula padrão do contrato de concessão de produto independente, está estabelecido na cláusula terceira da execução da subcausa sexta da minuta do contrato. E sobre os bens reversíveis da reversão ao final da nova outorga e da eventual indenização, o TCU, por meio de acordo, recomendou a ANEL avaliar a pertinência de aditar o contrato de concessão a fim de incluir cláusula especificando a metodologia a ser aplicada no caso de indenização dos bens vinculados e reversíveis, segundo previsto na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. E a SCG acrescentou que os bens vinculados e reversíveis da usina Porto Primavera, que estavam em operação e ainda possuíam saldo amortizado, deveriam ser integralmente amortizados até o final do novo prazo de concessão, uma vez que seriam revertidos sem indenização. E os bens que viessem a ser adquiridos para a continuidade da exploração do serviço, bem como bens vinculados à eventual ampliação que viessem a ser autorizados, seriam indenizados caso houvesse saldo amortizado na ocasião da reversão, conforme previsto no artigo 20 do Decreto 2003, de setembro de 1996. Então, o tratamento de tais questões e da recomendação do TCU é objeto da cláusula 11ª, subcláusula 1ª, 2ª e 3ª da minuta que está sendo submetida à audiência pública. Assim, conclui-se que o processo está em condições de ser submetido à audiência pública por meio de intercâmbio documental, com vistas a se obter subsídios para o aprimoramento da minuta do contrato de concessão da nova outorga da usina de Porto Primavera, que deverá, após aprovado por esta agência, compor o edital de privatização a ser lançado pelo governo do Estado de São Paulo. Aqui, senhores diretores, ressaltam-se que, em 21 de março, por meio do ofício 251, a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo requeriu ao Anel que a audiência pública para discutir a minuta do contrato de concessão fosse de 10 dias, conforme previsão na nossa norma organizacional. Entretanto, a relatoria entende que, por se tratar de um processo dessa magnitude, dessa densidade, de um instrumento de contrato que vai regular o empreendimento por vários anos, é prudente que seja observada a regulamentação da norma da Anel e de que a audiência pública seja realizada por 30 dias. Porque, de um lado, a Secretaria de Fazenda quer por 10 dias, por outro lado, o sindicato quer por 45 dias. Então, a nossa norma fala que é 30 dias o prazo mínimo e aqui eu não vejo argumentação plausível para sustentar um período menor. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.005033.2041, voto por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental de 29 de março a 27 de abril de 2018, com vistas a obter subsídios para aprimorar a minuta do contrato de concessão anexa que regulará, nos termos do decreto 9.271 de 2018, a nova outorga referente à usina de Porto de Mavera. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental no período de 29 de março a 27 de abril de 2018, com vistas a obter subsídios para aprimorar a minuta do contrato de concessão que regulará, nos termos do decreto 9.271 de 2018, a nova outorga referente ao HE Porto de Mavera. Próximo item.